Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. Estamos aí na área para enfrentar o Rajang. Opa! Vai, vai, vai! Vai! Foi! Consegui derrubar. Eu vou prezar por abrir brechas aqui na bunda dele. Eu acho que é mais jogo. Duas vezes aqui, ó. Opa! Vou botar aqui a Potion. Vou pegar os Bucks agora e vamos lutar com ele. Eu não vou parar. Não vou pegar a Potion! Sim, não vou pegar o que é. Vou pegar o que é. E eu vou pegar o Lepα. E eu vou pegar o Lepa do Jogo. Eu vou pegar a Potion! Não vou botar aqui para ver o Lepa do Jogo. Não vou pegar o Lepa do Jogo. Mas eu acho que o Lepa do Jogo vai colocar o Lepa do Jogo. Não vou pegar o Lepa do Jogo. Vamos começar a dar porrada, né? Vai, vai! Ah, não deu. Vou jogar uma regiana pra atrapalhar, mano. Que injusto. Que injusto. Vou aproveitar pra matar ele aqui. Eu não sei nem saber. Cuidado nessa hora. Ó, isso é um perigo. Ele dá um pulo pra trás e te engana, né? Tô esclamado aqui agora. Vamos, legiana. Ajuda aí. Desce a porrada aqui. Peraí, eu não tô no Moderation. E correu. Vamos descer. Vamos colocar uma Pitfall pra ele. Já que ele tá nesse Morator não, então tal. Olha que roubado, velho. É sério, hein? Sempre que possível, vamos jogar essa inseto aí, ó, pra fazer a tomacinha. A perna dele. A perna dele. Tá vendo? Vamos bater aqui. Tá vendo? Cuidando aqui, certo? Tá vendo pra caramba. Tá bom, né? Cara, fala sério. Fala sério! Vem agora! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Pegou e me jogou! Preciso de uma porta! Onde que tem? Aqui né? Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Tem que jogar no moto! Tudo bem! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Pode ser! Fala sério! Tem que montar! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Fala sério! Opa! Cuidado! Nossa senhora! Voltei minha vida! Preciso só do buff laranja agora. Tá doidão agora. Aí! Ai, mano! Só que quando ele der esse golpe, você tem que rolar, tá? Rola, na hora. Ah, esse banco lá, gente. Fica aqui na barriga dele. Só pegar debaixo da terra com o rabo ali também. Vamos tentar montar? Montei. Ótima hora. Foda que o corpo dele é muito duro. Ai, mano! Sai! Sai! Abri uma brecha aqui. Ah! Droga, velho! O cara se pendurou na rede lá, você viu? Que azar! Tá doidão! Tchau, mano! Mano, não tem mais uma pãe aqui. O que é isso? ai caramba fiquei bem embaixo dele na hora que azar vamos lá só ele bate não dá pra onde ele foi lá pra baixo fechou cara, nessa correria toda eu acho que não tome nem os buffs né eu acho deixa eu usar logo né porque ele já tinha que dar de cara com você quando você começa ali ai fica uma bagunça enorme aqui é frio aqui é frio ele tá com ele tem que jogar de onde pode e falar pra ele sair daqui vai com saiyadinho vai grumarar no tank ford assim mesmo correu correu pra orcaide correu pra orcaide correu sem buffing aqui é um pouco mais aberto né aqui é um pouco mais aberto né dá pra lutar o o o o o o o o Normal, né? Bate, bate. Aí. Bora, me batendo. Beleza. Caiu no tremor. Bate de novo. Beleza. Bora que bora. Não, tá bom, tá bom. Ai, não pegou. Sai. Não, não. não 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 Eu vou te dar uma acalmada ali. Não, não é muito. Eu vou te dar uma acalmada ali, eu vou te dar uma acalmada ali, eu vou te dar uma acalmada ali. Tá vendo? Mesmo rolando, às vezes é perigoso. Eu vou te dar uma acalmada ali, eu vou te dar uma acalmada ali, eu vou te dar uma acalmada ali. Eu vou te dar uma acalmada ali, eu vou te dar uma acalmada ali. O corpo dele é muito duro, né? Agora bate, bate. Olha como agiu. Tem 300 de dano. Preciso usar o manto urgente. Manto, manto, manto. Eu deixo o manto para ele transformar de novo. Preciso, na verdade, agora de pedra. Onde ele foi? Onde ele foi? Bate, vai. Boa. Vou bater mesmo entre os Bucks. Melhor que não bater. Vou aproveitar esse momento. Ficou saiadinho. Vamos ali. Vamos! 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 Esse 부분 da perna ali. Vamos ver? Vamos! Vamos! Nossa, saiu muito rápido Saiu rápido demais Vamos aproveitar pra tá aqui Acabou minha morte Cuidado Cuidado Tá rolando aqui, rudindo ele Hum, eu encerrei Nossa, velho Acabou os buffs Ai ai Essa buildzinha Essa buildzinha tá incompleta Se eu tivesse equipamento já do Tigrex bruto Ela ficaria melhor Tá na hora de você acabar esse saiadinho aí Esse modo saiadinho já deu Vou pegar uma pedra aqui Porque a hora que eu acabar Eu vou tentar jogar ele na parede Nossa Não passa, mano Vai, bate, bate Tá bom já, né, bicho Opa Ó, ele tá conseguindo soltar o raio Tá bom Tá aí Tá na hora de morrer, né Apanha demais Tá na hora de não cair Nossa, ficou apelado de novo Ai, caramba Mancou Onde que ele vai, hein Tá indo longe, mano O caminho dele parece longe Tá indo longe Eu tô indo longe Eu tô indo longe Eu tô indo longe Tau, velho Tá indo longe Sério Quero gr거돼 de novo Tchau 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 hostile Tchau 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 aí que pai faltou eu não peguei as lá do início show de bola galera é isso aí espero que vocês tenham gostado beleza vou mostrar rapidinho a build tá aí a build que eu fiz basicamente esse Kaiser eu consegui fazendo um SOS e tal mas eu ainda acho que tem que liberar ele no nível maior e aí estão as skills eu priorizei Handcraft pra colocar no roxo que é artesanato coloquei o recovery app que é aumento de regeneração pra facilitar voltar meu HP já que ele é bem chato às vezes você tem que usar dois itens e ele pode te matar tá refeição grátis coloquei também olhos da mente porque a pele dele é bastante dura tá e é isso vou mostrar aqui os adornos rapidinho tá aí os adornos lá embaixo tem uma joia que ela dá aqui olho crítico e refeição grátis tá duas joias de de exploração de fraqueza beleza basicamente é isso as outras é joia de reforço crítico olhos da mente artesanato tudo mais então é isso galera espero que vocês tenham gostado comenta aí também o que vocês estão achando do Rajang pra continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter The Legend of Zelda minha opinião sobre outras notícias do mundo dos games se inscreva no canal assina o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui